Enquanto estamos apreensivos, e apreensivos mesmo com a superlotação de hospitais e a falta de leitos de UTI, agora atingindo também a grande Florianópolis, e não é só aqui em Chapecó, em todo o Estado está repercutindo essa situação, surge um estudo do professor cirurgião Martin Macari, da Universidade Johns Hopkins, isso lá nos Estados Unidos, de que a Covid-19 praticamente vai desaparecer em abril agora. Ele baseou-se em dados de laboratório, informações matemáticas, literatura publicada e conversas com especialistas. Daí aparece uma outra informação sobre o surgimento na França do vírus H5N8. H5N8, não é o H1N1, que agora tem que começar a vacinação, agora no final de fevereiro, início de março, que é a influenza, mais essa, hein? O H5N8, da gripe aviária, ela está presente em animais e apareceu lá na França e na Rússia. O governo francês garante que não há nenhum risco de transmissão para humanos. Já na Rússia, contaminou sete pessoas, pelo menos com uma gripe leve. Enquanto isso, a Pfizer anuncia mais de 80% de eficácia da primeira dose da vacina. E do Reino Unido vem a publicação de que reações graves, inclusive mortes de idosos, logo depois de tomarem a vacina da Pfizer. É para enlouquecer. E as informações vão se avolumando, inclusive com as novas variantes. Está surgindo daí a Covid-20, com contaminação mais agressiva e uma terceira onda. Especialistas nesse meio tempo estão sinalizando com a necessidade urgente de políticas públicas para tratar sequelas do pós-Covid, baseados em dados de que cerca de 25% das pessoas entubadas morrem em consequência do vírus depois que saem do hospital. Além disso, tem a preocupação com o aumento no consumo de drogas e álcool para frear a ansiedade, que vem aumentando e muito. Ou seja, é um bombardeio de notícias que passam a produzir medo e consequências negativas. Vamos tocar a vida, gente. Vamos tocar a vida que segue. E o caminho mais coerente e mais correto é manter as normas básicas e respeitar sua saúde, sua saúde monitorada por seu médico, respeitando assim a saúde dos outros. No mais, não dê chances a ansiedades e muito menos medos.